Meu nome é Rafael Alves, filósofo e analista político. Jason Stanley é um filósofo estudioso do neofascismo, particularmente nos Estados Unidos, onde atua como professor de filosofia na Universidade de Yale, em New Haven. Ele publicou o livro Como Funciona o Fascismo, recorde de venda e muito bem aceito, inclusive, dentro de alguns campos universitários. Aqui na Pensa Grátis, a gente publicou uma série de lives, resumidas para você agora, capítulo a capítulo, para explicar um tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão complicado, que é o fascismo. O primeiro capítulo do livro retrata como o passado mítico é importante para todo tipo de regime fascista. O fascismo depende de um passado irreal, baseado no patriarcalismo, com guerras também reais e com a presença de generais sempre corajosos. Nesse passado não há nada além de homem e mulher, com papéis de gênero muito bem definidos. E este passado, mítico, é criado de modo proposital, como acontece no caso de Benito Mussolini. 2. Propaganda Como já deve ter percebido, todo regime fascista, a exemplo do Hitler, depende de uma indústria de propaganda muito bem organizada. O fascismo compreende como se dá a formação da identidade e vontade do ser humano e usa para isso propaganda e marketing para influenciar as pessoas de acordo com seus próprios objetivos. O nazismo, já citado, é a referência mais óbvia, mas o autor também cita o caso de Donald Trump, dos Estados Unidos. O capítulo 3 trata do anti-intelectualismo. O fascismo odeia a ciência, porque ela vai de encontro aos seus objetivos pré-estabelecidos. O objetivo final do fascismo é retirar os intelectuais de suas universidades para colocar em seu lugar fascistas, cientistas que se alinham com seus objetivos. E por que fazem isso? Porque governantes fascistas sabem que precisam da autoridade e do discurso científico para que seus objetivos possam ser alcançados. 4. Irrealidade O fascismo não quer criar uma narrativa para o presente, ou seja, não quer ditar os rumos dos acontecimentos enquanto vivemos. Mas, o que ele pretende é fazer com que o público, fascista ou não fascista, já não saiba distinguir o real do irreal. Assim, fica mais fácil justificar suas atrocidades com base em informações falsas. Hoje em dia, essa tática é conhecida como firehosing, um mecanismo de disseminação de informações falsas que foi primeiramente mapeado na Rússia, com o governo de Vladimir Putin, e posteriormente nos Estados Unidos, com o governo do atual presidente norte-americano, Donald Trump. No próximo vídeo, a gente vai abordar mais quatro capítulos do livro, como funciona o fascismo, e ao final da série, a gente vai entender se nós podemos classificar o atual governante brasileiro, Jair Bolsonaro, como um governante fascista ou não. Mas isso deixamos para o próximo vídeo, ok? Até lá, fiquem bem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho